Que bastaria você colocar um resistor em série, com a entrada do osciloscópio, acompanhado de um capacitor em paralelo. Quando essa constante de tempo for igual a essa outra constante de tempo, ou seja, quando o produto R1C1 for igual ao produto R2C2, tudo se passa como se essas capacitâncias desaparecessem e o circuito se tornaria meramente um divisor de tensão resistível. A demonstração disso é muito simples. Isso aqui, quando R1C1 igual a R2C2, esse circuito vira uma ponte de Whittstone equilibrada. E na ponte de Whittstone equilibrada, estou dando aquela minha explicação que o senhor não gosta. E na ponte de Whittstone equilibrada, a diferença de potencial no braço central é zero. E, como essa resistência vai atenuar o sinal, aí os fabricantes ainda colocam no marketing deles que a ponta, ela atenua por 10 e você pode medir sinais de 1000 volts. Mas isso daí, se você não fizer isso, você não vai ver uma onda quadrada, quadrada. E os osciloscópios, eles apresentam no painel deles uma onda quadrada, geralmente de 1 kHz, que servem de calibração. Por exemplo, aqui, aquele capacitor está grande demais. O circuito passou a derivar o sinal de entrada. Isso aqui é a derivada da transição da onda quadrada de entrada. Aqui, o circuito está integrando, está faltando compensação. E aqui, o produto R1C1 está exatamente igual ao produto R2C2. Eu entro com uma onda quadrada e saio com uma onda quadrada. Eu visualizo uma onda quadrada. É simples, mas isso é muito importante.